No tempo em que a Fidalguia Frequentava a moraria E em muito palácio havia Descantes e guitarradas A história que eu vou contar Contou-me certa velhinha Uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Lá para os passos da rainha Uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Lá para os passos da rainha E é nesse salão doirado De ambiente nobre e sério Para ouvir cantar o fado E é sempre um embossado Personagem de mistério Para ouvir cantar o fado E é sempre um embossado Personagem de mistério Mas nessa noite Houve alguém Que lhe disse Ergando a fala Embossado Nota bem Que hoje não fique ninguém Embossado nesta sala Embossado Nota bem Que hoje não fique ninguém Embossado nesta sala E ante a admiração geral Descobriu-se o embossado Era alguém Era alguém De Portugal Houve um beijo A mão real E depois Cantou-se o fado Era alguém De Portugal Houve um beijo A mão real E depois Cantou-se o fado De Portugal 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 Obrigado.